Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Palmeiras e o interesse do Liverpool na contratação do atacante Luiz Guilherme, só 18 anos de idade. O site Football Insider afirma que o Liverpool quer Luiz Guilherme, que o atleta faz parte, é o principal alvo de uma lista de reforços pra janela do verão, que acontece na metade do ano na Europa. Ele tem sido apelidado, inclusive na Inglaterra, de um novo ou próximo Mbappé. Grande exagero, levando em consideração que Luiz Guilherme joga um pouco mais atrás do que o atacante do PSG, que está de mudança pro Real Madrid. De qualquer forma, fui checar essa história com o pessoal do Palmeiras e posso contar que houve uma consulta do Liverpool ainda sem oferta oficial. Os Red Armands quiseram entender as condições para um eventual negócio. O Palmeiras deixou claro que não o negocia em hipótese alguma por menos de 35 milhões de euros fixos. Se a gente está falando de mais ou menos 187 milhões de reais, o Palmeiras ainda exigiria o pagamento de alguns bônus pra que essa negociação se aproximasse das cifras que levaram o Hendrick pro Real Madrid. Só pra lembrar, operação total de 72 milhões de euros, sendo 12 milhões de euros em pagamentos de impostos, 35 milhões de euros fixos e mais 25 milhões de euros em bônus. Só pra completar sobre o Luiz Guilherme. Na metade do ano passado, o Bayern de Munique já havia feito uma proposta oficial ao Palmeiras, oferta que gerou na casa dos 35 milhões de euros, mas com a inclusão de bônus. O Palmeiras entendeu que não valia a pena fazer o negócio e acabou por recusá-lo. Quero trazer mais informações do Palmeiras. Falei do Hendrick agora há pouco, certo? Com o gol que marcou no empate em 2x2 com o Corinthians, o Hendrick assegurou mais 13 milhões de reais ao Palmeiras. Lembrando que quando ele foi vendido, existe uma cláusula de performance a cada 5 gols do Hendrick que o Palmeiras fatura 13 milhões de reais no Real Madrid. Ele chegou ao seu 15º gol, ou seja, 3º bônus de 13 milhões de reais. O valor máximo que o Palmeiras pode receber com esses bônus do Hendrick até a metade do ano quando ele se muda pro Real Madrid é de 25 gols, ou seja, tem mais 2 bônus pra serem pagos. A saideira, queria contar pra vocês que Gustavo Gomes sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo. Não há necessidade de cirurgia, mas ainda ninguém sabe ao certo o tempo de recuperação. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Não esqueça, às 7 da noite tem encontro aqui no programa do Nicola. E a partir das 10 da noite dessa segunda-feira estreia o Tempo Técnico, novo programa do Band de Esportes com apresentação de Elia Júnior. Participações minhas e salve o Espínola Fagundes Filho. Sempre, toda segunda-feira, das 10 às 11 e meia da noite. Conto com a audiência de todos. Abraço, tchau! 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 Tchau!